Oi meninas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim com uma boa notícia que é sorteio do canal Então antes de começar a falar sobre o sorteio eu quero mandar beijo para uma leitora que ela pediu beijos, que é Andréia Lima, beijo Andréia Lima e também quero mandar beijo para a Nilza a Nilza ela é uma uma conterrânea minha, ela é de Fortaleza e ela mora na Bélgica, minha vizinha então mora na Bélgica e ela tem canal aqui no Youtube também ela tem lojinhas de produtos do mundo da beleza tudo, então na lojinha dela tem maquiagem, enfim, tem muitas coisas uma loja bem assim, sabe com muitas coisinhas bem bacana, bem legal que a mulherada nós gostamos tanto então façam lá uma visitinha lá no canal dela menina muito fofa vou deixar o nome aqui do canal dela também quero mandar um beijo para a minha conterrânea também Alessandra do canal Up com Estilo então é uma linda, uma fofa beijo para você muito obrigada para todas as minhas que estão sempre aqui comentando então eu quero convidar todas vocês você também que está chegando agora está me assistindo pela primeira vez também está convidado para participar do sorteio aqui no canal então o que eu quero dizer é esse sorteio não é um sorteio só por sorteio é um sorteio que eu quero agradecer agradecer eu já falei uma vez aqui que o tempo que eu passei é um pouco distante daqui mas assim eu fiquei até surpresa eu recebia e-mail eu recebia mensagens muita gente chegando no meu canal e assim mensagens fofas eu acho tão bonitinho as meninas parar e comentar assistir o vídeo para um pouco do seu tempo assim nada mais justo do que eu chegar aqui e fazer um sorteio para vocês é uma troca é um fluxo então é justo então eu acho que não é um sorteio só por sorteio não é porque é bom você fazer um vídeo e o material que você produz que você faz tem pessoas que gostam não é não sei 4, 5, 10, 20 então é muito bom isso é muito gratificante então é nada mais justo do que hoje eu aqui venho aqui fazer esse sorteio para vocês meninas então vamos deixar de conversa porque tem prêmios para mostrar então tem coisinhas aqui para mostrar para vocês não é então não quero que fique muito longo isso aqui tá então é falando outra coisa mais uma coisa o vídeo de hoje vai ser só de conversa fiz uma pequena pesquisa né aqui no canal e eu perguntei em um dos meus vídeos eu perguntei o que qual a sugestão de prêmios que eu poderia sortear aqui no canal então eu recebi assim várias algumas assim aí daí eu fui tirando né eu fui selecionando e foram várias assim teve perfume teve creme em antidade teve maquiagem então foi assim bem bem sabe bem diversificado e então daí né disso aí eu tirei uma base e tá aqui que o que eu vou sortear são coisas simples ok são coisas simples mas são coisas de boa qualidade e principalmente de coração tá para quando você usar você lembrar de mim então eu vou deixar a foto lá no blog dos prêmios eu vou deixar tudo lá toda a informação sobre o solteio vai ser também lá no blog você pode dar uma olhada lá tá qualquer dúvida e assim então as regras são básicas bem fácil então as regras são bem simples bem fáceis então meninas vamos lá as regras se inscrever no meu canal se tu já é inscrito então tá de boa se inscrever no blog ok dá joinha nesse vídeo dá joinha nesse vídeo é favoritar o vídeo e compartilhar meninas compartilha meninas vamos compartilhar meninas então então são essas regras básicas né muito fácil né então são duas ganhadoras ok meninas vou começar com os prêmios da segunda sortuda e vai levar essa necessaire tá ela é de poá ela é pretinha olha tá então para você levar na sua bolsa né olha que linda ela é tipo um setinho aqui tá toda bordada aqui olha um zíper olha bem fofinha não é então vamos abrir agora nesse seco olha um necessaire com coisas dentro então vai levar a paleta da Essence para organizar suas sobrancelhas não é então meninas eu comprei eu comprei duas tá essa aqui eu comprei já pensando mesmo de fazer o sorteio e ela tá aqui olha toda lacradinha bonitinha com plástico aqui olha vem com o pincel vem com a pinça três tons de marrons vem com esse mais assim perolado né que é para abrir o olhar para dar o acabamento não é e assim aqui também olha vem o vem o manualzinho olha tá ensinando como você faz tá as sobrancelhas olha aqui ok então vai levar essa paletinha vai levar lip balm sabor morango ok vai levar também um lip gloss esse já é com cor ele adiciona cor tá ele também tá lacrado olha tá tudo lacradinho ok vai levar também o Sien que é um creme hidratante facial um ácido hialurônico é panthenol ajuda a controlar a oleosidade da pele então ele serve também como prime né que o prime ele vai é fechar os poros preparar a pele pra você fazer uma maquiagem e ficar harmoniosa né bonita vai levar também o Sien o Aqua ele é com panthenol tá e ele também contém fator de proteção solar tranquilo né levar também essa sombra essa sombra ela é com shimmer tá ela é muito bonita uma cor bem bonita eu não vou abrir porque tá lacradinho esse shampoo a seco vai levar também o shampoo a seco da Batiste ok então ele é o ele é o floral e esse aqui eu uso isso aqui também olha esse aqui é o meu tá esse é o meu esse é o meu então eu uso e esse aqui é o teu tá esse aqui é o teu você aí não conhece o shampoo a seco né que eu acho difícil mas eu vou falar porque sempre tem alguém que gosta de saber né sempre tem alguém assim que que quer saber né então ele é um shampoo a seco é assim quando você vai pra algum lugar né que você não tem mais tempo né de lavar o cabelo o cabelo tá com aquele aspecto assim pesado né aquela coisa embaçada você não quer isso né você não quer sair com o seu cabelo assim né sem glamour né você não quer sair sem um glamour né como assim então aí daí você pega esse shampoo que vem aqui tá borrifa ele é um pó branco tá ele é só o vácuo assim mas ele é um vácuo ele é um pó branco por baixo do cabelo levantando as camadinhas e borrifando né e aí você não se assuste não tá que seu cabelo vai ficar um pouquinho branco esse aqui ele nem fica muito branco não tá e aí seu cabelo vai ficar branco que é um pózinho branco mas não se assuste que logo ele vai sumir aí você começa a fazer massagenzinha assim ó todinha faz a massagem vai massageando aí o teu cabelo vai ficar daquele jeito cheiroso com cheiro de flores cheiro de flores né aí ele volta a brilhar de novo e o glamour retorna aí fica o cabelo glamouroso né de novo produto assim que não pode faltar mesmo sabe ele ajuda você naquelas horas assim mais assim de aperreio mente você tá aperreada isso aqui ó ele é show ele é muito bom agora tu não vai mais se atrasar não viu olha aí ó tem um shampoo seco vai levar a sortuda vai levar também esse antifreeze né o antifreeze da Schwarzkopf ele vai proteger o seu cabelo ele protege o cabelo do sol da piscina tá então é isso ele é muito bom um produto excelente esse aqui da Schwarzkopf tá que é o got to be para todos os tipos de cabelo ok então vai levar a embalagem é linda né eu gosto da embalagem é lindinha esse é o prêmio da segunda sortuda a primeira ganhadora vai levar gente olha olha que linda necessaire rosa tá ela cabe muita coisa dentro tá é uma necessaire viajar praia um final de semana quer levar sua maquiagem bem protegida não é ou você quer ir na manicure quer levar suas coisinhas você coloca aqui dentro então para várias opções né várias coisas ela é muito fofa olha então ela tem dois Y aqui olha tá olha gente tem coisas dentro olha tá recheada então vamos ver o que que tem aqui nessa necessaire sei que ela tá cheia né vai levar o CIN o Time Control um ácido hialurônico panthenol então ele vai cuidar da sua pele vai levar também o CIN K10 que é o noturno esse é o anti-idade você aplicar antes de dormir K10 ácido hialurônico e vitamina E olha que coisa boa né pra sua pele pra ficar mais linda mais diva então tá aqui um produtinho excelente ok pra você experimentar eu espero que você goste eu tô usando eu tô gostando tá então se joga tá no CIN bem esse lip balm tá esse lip balm aqui é show eu quero só deixar esclarecer aqui uma coisa olha sem querer eu esbarrei aqui a tampa tá olha tá deixa eu deixar bem claro aqui ok então eu esbarrei a tampa aqui tá mas ele tá intacto ok o cheirosinho ele é com aloe vera ele é daquele lip balm que ele sabe que você vê que ele faz mesmo alguma coisa pelos teus lábios que ele resolve né ele resolve então é isso esse lip balm ele é show de bola muito bom esse lip balm tá a sortuda vai levar esse perfume tá então esse perfume meninas é o seguinte eu descobri ele assim por acaso ele é idêntico esse aqui o chanel número 5 ano passado ele veio com o mesmo cheiro do mademoiselle ele veio novamente que eu olhei oh meu deus peraí que é agora que eu vou pegar todos aí trouxe né quando eu cheguei em casa que eu fui cheirar não era do mademoiselle aí era do o mesmo cheiro do chanel número 5 mas isso aqui ele é incrível tá olha esse aqui é o meu tá esse aqui eu tô usando eu uso eu comprei mais desse aqui gente mas ele é idêntico ele tem ótima fixação é um perfume excelente muito muito bom então meninas é um preço excelente também vale super a pena é o chanel é o chanel número 5 é o primo legítimo sabe primo mesmo é bem concentrado é o sandel sundel woman tá esse é o meu tô usando eu uso sim e essa é da ganhadora todo lacradinho olha tá vai levar também o got to be da schwarfskopf esse produto ele é da textura tá o cabelo é se você aqueles dias assim que você quer deixar o seu cabelo sabe todo largado todo sabe solto né contra o vento aí você vem tá lava o seu cabelo aí burrifa o cabelo todinho aí você vai amassando o cabelo ou então você pode fazer enroladinho né no cabelo e você solta e o cabelo vai ficar lindo assim sabe cheio de onda tipo estilo gisele diva um produtinho que dá forma ao cabelo né deixar o cabelo assim mais largado né assim não aquela coisa muito arrumadinho né então ele é mais assim pra dar uma textura no seu cabelo né dar assim armar o cabelo né deixar o cabelinho assim armado né e assim mas se você mas se você não gosta desse tipo de produto né menina sem problemas você pode dar de presente pode vender presentear uma irmã né enfim então tá aqui vai levar esse aqui ok e finalizando vai levar Urban Decay ok então vai ser essa paletinha com 10 cores e ela é uma paletinha muito bonita olha que linda cores bem usáveis ok bem diversificada então bem usáveis pincel aqui e aqui é o Prime Potion tá que é pra potencializar a sua sombra né pra ficar bem assim sabe visível assim ofuscar mesmo sabe chegar cheguei né então tá aqui a paletinha então meninas são esses os prêmios tá da primeira ganhadora da sortuda boa sorte pra vocês então meninas vamos lá desde já comece tá a favoritar compartilhar o vídeo se inscreve no meu canal se inscreve no meu blog e me segue no instagram e sobre a data eu vou deixar no blog com fotos ok então é isso meninas então todos convidados tá você mais uma vez que está aqui me vendo pela primeira vez vamos participar do sorteio né quem sabe você ganhe esses prêmios maravilhosos né então é isso meninas boa sorte para vocês espero muito que vocês tenham gostado por enquanto é o que eu posso sortear para vocês é simples mas é de coração tá com muito carinho para vocês uma maneira de falar obrigada pra você ficar sempre linda maravilhosa tá de estarem sempre aqui me assistindo compartilhando deixando os comentários ou até não né ou você que só me assiste me acompanha que fica aí né sem sem comentar mas que me assiste obrigada se inscreva no canal se ainda não é inscrito ok então é isso meninas beijo tchau até o próximo vídeo tchau tchau